Ah rapaz, vim entregar aqui em Penedo, saí de Pauldalho, Pernambuco, entregar o nosso pastorzinho belga, o nosso cliente Cláudio daqui de Penedo Eu vim em Penedo e eu não vim conhecer a Vila Primavera meu amigo, tá maluco, eu rodei 400 e alguma, 400 e quanto, 400 quilômetros E não vim conhecer a Vila Primavera, aí é demais né não, aí não, aí não, saca só aonde eu acabei de chegar Seja bem-vindo, Vila Primavera E aí, será que a gente vai conhecer o homem aí? Será que a gente vai encontrar o homem em casa? Será? Lavando roupa, lavando os pratos, será? Rapaziada, acabei de chegar, tá? Acabei de chegar, vamos conhecer aqui alguns personagens, eu tô meio com vergonha, não vou mentir pra vocês Vou pegar minha máscara ali, me dá a máscara aí por favor Vou pegar a máscara, vou tentar falar com uma rapaziada aqui, ver se alguém conversa comigo né Porque eu tô meio com vergonha, não vou mentir pra vocês Vamos embora, vou pegar a máscara aqui, vamos lá Se solta Rafael, se solta Olha aí onde a gente tá Bom dia Bom dia Posso filmar, tem algum problema? Não, pode, tá bom Tudo bem? A gente, deixa eu virar aqui a câmera, deixa eu virar Não, faz assim mesmo, a gente veio lá de Recife A gente tem um canil, a gente entregou aqui em Recife É, pau d'água de Pernambuco A gente veio conhecer minha esposa aqui, ó Super fã de Carlinhos E não tem como não conhecer os personagens principais O senhor, ela, né? E é, rapaz? Tudo bem? Olha aí, olha, minha esposa é super fã da senhora também, viu? Vai ali falar com ela, vai E aí, me diga, cadê o homem? Por onde é que o homem anda, hein? Tá em Maceió? Ah, tá em Maceió, né? Eita, rapaz, ó Mas tem nada, não Oi? Ah, meu, não estou Carlinhos, você não veio me ver, não, rapaz Que que é isso? Ó, cheio de pirraia aqui, ó Pra tirar foto com você, ó Tá vendo? Mas, rapaz Mas tem nada, não, olha Eu vim ver aqui a arte do nosso conterrâneo, não é isso? Olha só, cada coisa linda A gente é de Pernambuco, nosso conterrâneo Ó, Carlinhos Ó o breguinho, ó o forrozinho, ó Eita Ó Tá bom, viu? É, ó Chegar aqui e não ter um forrozinho Não ser recebido com um forrozinho desse Não tem graça, né? Bom demais Mas qual Onde é que mora o Carlinhos? Qual seria a casa dela? Pra gente entender ali Ah, era aqui Ah Aqui seria a casa, né? Onde tudo começou, né? Que legal, rapaz Rapaziada Aqui também tem criador de cachorro brabo Não é só o Canilson Severino Que vende cachorro brabo, não, viu? Eu fiquei sabendo que aqui, ó Tem um cachorro altamente perigoso Mas não é um pastor belga, malino, aná A gente veio trazer um aqui Pra o nosso cliente Cláudio Mas aqui tem um concorrente É um Pincher É isso Ninguém encosta, né? É o B, né? Vixe, Maria É Caveirinha Caveirinha Ninguém encosta na mãe, não é verdade? Acertei ou não? É, Pincher é assim, viu? Doberman É um super cão de guarda conhecido Tem um sangue de Pincher Você sabia disso? Verdade Daí você já tira a violência do rapaz Imagina se ele fosse grande O estrago seria grande Não é verdade? Eita, que legal Olha aqui, ó Romero Brito Olha só, cara Ah, eu quero um desse também na minha casa, Romero Dá essa moral aí, vai Dá essa moral Eu quero um desse, pronto Um cachorro Ia dar certo Romero, me dá uma moral dessa também, vai Eu quero um desse na minha casa O Candilson Severino Meu Deus, que luxo, rapaz Olha só Top Esse foi o que eu mais gostei Esse é do Pincher Que eu tava contando pra vocês agora A história, gente, ó Que legal, ó Fusinho Ah, vocês que são fãs Vocês querem me conhecer Aqui bastante Olha, não Deixa eu falar um Agora eu vou fazer uma fofoca Agora eu vou fazer uma fofoca Eu não vim de Pau d'Ale, Pernambuco Pra fofocar, não Mas deixa eu contar uma pra vocês Olha Essa daqui Gente, tem um terreno aqui Pra vender Deve estar muito valorizado Viu esse terreno, viu Nossa senhora Quem não vai querer morar aqui na vila Deve estar valorizado, viu Ó, Carlinhos Valorizando aqui As terras aqui Todo mundo agora Quer morar na vila, ó Mais uma arte Ó, Romero Tô mostrando todos os quadros Dá um presente aí Pô, pra gente botar lá No nosso canil Dá uma olhada aí No nosso canal Nosso trabalho aí Honesto Né, Maiarinha? Né, Maiarinha? Ó a minha filhota aqui, ó Maiarinha Eita Puxa Que legal Olha aqui Mais uma arte Revolução Olha aí Lindo, viu Mano, já pensou Aquela lá Do 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 Pint Lá na casa da gente Que top, né Vamos até ali Até o final Até o final Vamos conhecer aqui A gente vai sem corte mesmo Deixa eu Perguntar aqui A Manu Ô Manuela Oi Você viu ali Vem pra aqui Pra perto Você viu ali Um terreno Pra vender Sim Vamos comprar Carlinho É você Vizinho teu Não é possível Que alguém Não me reconheça Eu vou comprar Vou vender tudo Que eu tenho Pra comprar aqui Eita Olha as mangas Bom dia Tudo bom Cadê as mangas Tá cheio de florzinha Mas não tem manga não, né Daqui a uns dois meses Tem, entendeu Olha Eu vim de Paudalho, Pernambuco Eu tô querendo ser famoso Aí eu tô pensando Em comprar um terreno aqui Pra ver se alguém Me reconhece O que você acha Se eu me aceitaria Como vizinho Aí tá certo Tudo bom A gente veio 400 quilômetros Pra conhecer vocês Aqui Vê que privilégio Né, retado Tem um terreno ali Vou vender tudo Que eu tenho Pra ser vizinho De vocês Vê se alguém Me reconhece também Vê se alguém Viaja 400 quilômetros É, ó Eu fiquei Sabendo Que cada Aqui se tornou O metro quadrado Mais caro De Alagoas É 100 mil reais Cada metro quadrado Brincadeira É, verdade É brincadeira Mas é isso Eu vi com a família Que passeia Que é super fã De Carlinhos Que através Da humildade Dele Da simplicidade Né Chamou a atenção De muita gente Né Também tô Também tô apelando Pra Romero Nosso conterrâneo Dar um brinde Pra gente Dar um quadrozinho Lá gente De presente A gente também Tem um canal No Youtube Mas Um dia a gente Chega pelo menos Em 1% Feito Carlinhos Né, Manu Beleza, rapaziada A gente já tá voltando Tá Voltando Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Foi bom A gente bateu Um papo bacana Aqui Com o pessoal Bateu um Papo bacana Com o pessoal E é isso aí Viu Vamos todo mundo Marcar o Carlinhos Pra receber Rafael Aqui na vila Eu quero visitar ele A gente gravar um vídeo Junto E assim Carlinhos Grava Carlinhos Grava com o Rafael Olha ali Eita Você viu agora Olha ali O quadro Nossa Senhora Aparecida Ali Deixa eu filmar o quadro Roberto Roberto Brito Olha Eu adorei Esse quadro Aqui Do Pintcher Eu amei Esse quadro Do Pintcher Eu gostei Demais Eu quero um quadro Do Pastor Belga Malina Olha É Ai 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 Que privilégio Que privilégio Massa Olha aí Estou mostrando aqui Roberto Todas as suas artes Parabéns Nosso Conterrâneo E Faz essa plaquinha aqui Vermelhinha Está ali A gente vai terminando o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Tá Desse vídeo Dessa visita bacana Desse passeio maravilhoso Aqui em Penedo Alagoas Tá Espero que Vocês curtam aí o meu canal Vocês que são Novos Né Compartilha aí pro seu amigo Manda seu like Ativa o saninho E tamo junto Porque a gente tá Aonde? A gente tá junto Aonde? Na Vila Primavera Meu amigo E é só quem tá No canal aqui Do Rafael São Severino Que tem esse privilégio De De Tá Na Vila Primavera Simbora Agora a gente vai pegar Mais 400km de volta Pra Pau d'Aulho Pernambuco Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto